Oi pessoal, tudo bem com vocês? A pedido da minha amiga e seguidora Marli Pacheco, eu vim fazer hoje a receitinha do creme de frango. Espero muito que vocês gostem da receitinha pessoal. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeos novos. Então, bora lá para a receitinha? Para essa receita, eu vou precisar de um peito de frango bem grande. Vou colocar ele no fogo, na pressão, só na água e no sal, certo? Quando ele estiver cozido, eu vou desfiar e continuar o preparo. Vou deixar para temperar ele quando for fazer já o preparo do creme de frango, certo? Essa quantidade aqui de um peito de frango rende bastante. Vou cortar em quatro, assim que é melhor, para cozinhar mais rápido. Vou colocar aqui na panela de pressão. Coloquei aqui na panela. Aí vou colocar aqui 500ml de água. Para o cozimento. Porque eu vou aproveitar esse caldo, certo? E vou colocar aqui um pouco de sal. Não vou colocar muito. Porque na hora de temperar, eu vou colocar sal, certo? E agora eu vou levar no fogo e deixar por 15 minutos na pressão. A partir do momento que pegar a pressão, eu conto 15 minutos. E para essa receita, eu também vou precisar de um pimentão, uma cebola, um tomate, cheiro verde, aqui eu estou usando cebolinha, até que está congelada, né? Que eu corto e congelo. Três colheres de milho verde, quatro dentes de alho, uma cenoura ralada, três colheres de azeitona, uma xícara de leite, dois cremes de leite. Eu vou usar páprica, pimenta e açafrão. E sal também, certo? E também vou usar, pessoal, esse pedaço aqui que é quase a metade. Um pouco menos da metade de uma abóbora. Esse tipo de abóbora aqui, ó. Eu vou cozinhar ela. Vou passar no liquidificador com o caldo do frango. E vou fazer esse creme aqui com esse creme, juntando com o creme de abóbora, certo? Mas essa parte aqui é opcional. Se você não quiser colocar a abóbora, não tem problema. Você vai fazer o mesmo procedimento, sem colocar a abóbora, certo? Você, em vez de colocar o caldo do frango com a abóbora batida no liquidificador, você coloca só o caldo do frango. Pronto, pessoal. O frango já cozinhou, já passou os 15 minutos. Agora eu vou tirar aqui pra esfriar. Ó, ficou o caldo. Vou colocar aqui nesse prato. Pra esfriar. E depois que esfriar, eu vou desfiar ele, certo? Agora eu vou pegar esse caldo e bater a abóbora no liquidificador junto com ele, certo? Já coloquei o caldo do frango aqui. E já coloquei a abóbora. Agora eu vou bater. Até que toda a abóbora se dissolva, né? E fique bem cremosa. Pra facilitar meu serviço, eu coloquei o frango de volta aqui, né? Tirei o osso. Coloquei de volta na panela de pressão. E pra desfiar, eu vou só sacolejar aqui, ó. E olha aí, pessoal. O frango ficou bem desfiadinho. Agora vamos preparar o nosso creme. Aqui na panela, eu vou colocar o fio de azeite. Só um pouquinho, só pra dourar o alho e a cebola. Vou deixar dar uma esquentadinha. Pesquentou o azeite, vou colocar agora o alho. Também vou colocar a cebola. Vou deixar dar uma dourada. A gente deixa um tempinho, até subir aquele cheiro, né? Do alho e da cebola. E a cebola dá uma murchada. Aí já tá no ponto da gente colocar o que for colocar. Pronto, agora que o alho e a cebola já deu uma fritada, né? Agora eu vou colocar o frango. Vou dar uma refogada aqui junto. E enquanto refoga, eu vou colocar aqui os temperos. Vou colocar uma colherzinha de chá de páprica, pra dar uma cozinha. Uma colherzinha de chá também de açafrão. Que também ajuda pra dar uma cozinha. Além de ser bom, né? Bom pra saúde. E meia colher, uma pontinha da colher. Nem meia colher de pimenta. Vou dar mais uma misturada aqui. Pra pegar cor, né? Deixa eu dar mais uma refogadinha. Agora que eu misturei bem os temperos. Dei uma refogada de dois minutos. Eu vou colocar o tomate. O pimentão. O milho verde. E a azeitona. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo como rende você fazendo um peito de frango. Porque esse peito era bem grande, né? Mas rende bastante. Dá pra muitas pessoas comerem. Você faz um arroz branco. Faz uma saladinha. Pode servir só com arroz branco e batata palha. É maravilhoso. Eu sempre gosto de servir essa receita. Quando eu faço festinha em casa, a gente faz uma comemoração, aniversário, assim. Eu sempre gosto de fazer. Pra servir. Com arroz branco e batata palha. Agora eu vou colocar o creme, né? Que é o caldo do frango com a abóbora. Mas, como eu falei, é opcional. Se não quiser, nesse momento você coloca só o caldo do frango. O caldo do frango dá o sabor, né? Dá o sabor melhor. E não vai deixar que o creme fique seco. Com o caldo vai ficar mais cremoso. Quando juntar o creme de leite, aí fica bem cremoso. E se alguém não gosta de abóbora, não fica também com o gosto da abóbora, não. Você nem consegue sentir o gosto da abóbora. Vou colocar agora o leite. Aí você pode até perguntar. Ah, pra que o leite? Justamente pra que ele fique... Ajude na cremosidade do creme. E também quando juntar... Não fica só o gosto do caldo, da abóbora, entendeu? Quando você juntar com o frango o creme de leite. É um conjunto, né? É um conjunto. Quando você mistura tudo, que vai dar o sabor especial, né? Mas, se você quiser, em vez de você colocar o leite, você pode acrescentar mais um creme de leite. Mas dois cremes de leite já é o suficiente. Ou, se você quiser, você pode tirar o leite, entendeu? Não tem problema. Deixa só o creme de leite. Ó, como ele já tá bem... Bem cremoso já. Aí agora eu coloco o creme de leite. Pronto. Vou colocar agora os dois cremes de leite. Olha como rende, pessoal. Dá pra servir bastante pessoas. Vocês vão ver agora como vai ficar bem cremoso. Porque se você não coloca o caldo do frango, nem coloca a xícara de leite, ele não vai ter essa cremosidade e nem vai ficar com tanto caldo. Vai ficar mais seco. E como é um creme de frango, o bom é que ele fique assim, ó. Com o caldo bem cremoso e não ele seco. Você pode também colocar, em vez de leite de vaca, né, leite integral, você pode colocar também leite de coco. Fica maravilhoso com leite de coco. Delicioso mesmo. Agora eu vou colocar a cenoura, pra dar uma fervura. Depois que ele ferver bem agora, né, depois de colocar o creme de leite e a cenoura, eu vou deixar ferver bem pra finalizar com a cebolinha, certo? Ó como é fácil, pessoal. É super fácil, prático e rápido de fazer essa receita. Além de deliciosa e maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo gosta desse tipo de comida. Todo mundo vai gostar, se você fizer em casa. Vou colocar só mais um pouquinho de sal, né, que eu tinha colocado sal no frango, mas eu coloquei pouco. Então eu vou colocar aqui, só nas pontinhas do dedo assim, ó, só uma pitadinha mesmo. Pra ele não ficar salgado. Porque quando fica salgado, nada dá certo, né? Então é melhor você fazer ele assim, no sal bem, bem equilibrado, pra que ele fique mais saboroso ainda. Porque se ficar salgado demais, não é bom. E a quantidade de sal, eu vou colocar na descrição do vídeo todos os ingredientes. Aí eu vou colocar lá mais ou menos a quantidade de sal que eu coloquei, certo? Mas aí o sal é a gosto, né? Quem quiser mais um pouquinho salgado, coloca mais sal. Quem não quiser, deixa na quantidade que eu coloquei, que é o suficiente. Pra ficar um sabor bem gostoso. Nem salgado e nem solto demais, certo? Pronto, pessoal. Após você ver bem pra agregar o creme de leite a todos os ingredientes, certo? Agora eu vou colocar a cebolinha. Como eu falei, tô usando cebolinha congelada, né? Mas você pode usar cebolinha fresca, salsinha, coentro. Eu gosto muito de coentro. Mas aqui é difícil, né? Então eu compro mais cebolinha. Quando eu consigo encontrar coentro, ok. Quando não, eu uso só cebolinha. Eu não gosto muito da salsinha, não. Aqui, pessoal, você pode colocar também ervilha. Eu não coloquei, eu sempre gosto de colocar. Porque fica bem colorido, né? Quanto mais coisa colorida você colocar, mais bonito o prato fica. Mas como eu não tinha ervilha, então eu coloquei só o milho verde. E já tá prontinho, pessoal. O creme de frango. Olha só a cremosidade que ele fica. Tá vendo? Fica maravilhoso. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Essa receitinha maravilhosa. Um creme de frango super nutritivo, super gostoso. Que vai combinar em qualquer ocasião aí. Junto com a sua família, com seus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber vídeos novos. Deixa seu comentário, compartilha. Tá ok? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.